Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar é para vocês, abençoados e abençoadas O Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim Esses são 2.566 de hoje Sexta-feira, 31 de janeiro de 2014, vamos ao domicilio A Prefeitura vai aumentar a IPTU de imóveis fora da Zona Sul A Alemão tem a maior parte de ciclismo da América Latina Ou melhor, tem a maior parque de ciclismo da América Latina No Guia Show e Lazer, concorra a R$120,00 e R$140,00 em descontos E mais, domingo, como são, compre o Jornal D e pague R$9,90,00 para levar o livro Don Quixote Para abrir coleções Essas outras notícias de Capos de O Dia, você vai saber Junto com algumas notícias do site Ofuxico e com a piadinha do dia O Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo no Jornal André Amorim Que já está no ar para você O Dia é um jornal que você abre e é todo seu Dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, R$1,20 Isso mesmo, R$1,20 E aos domingos, o Jornal O Dia custa o dobro R$2,40 Isso mesmo, R$2,40 E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Lupo A marca do Brasil E do Neymar Júnior Laranja, laranja, é 12 por 5, mano O chefe está baratinho, vai levar Amigo, por favor, quero meia dúzia Meia? Só se forrilhão, pô Uma coleção de possibilidades Porque meia, tô com fome Calma filhinho, só mais meia horinha Meia? Só se forrilhão, pô Uma coleção de possibilidades Coisinha linda da vovó Gostou do bolo de mel Poxa, vó, na real Achei meia boca Meia? Só se forrilhão, pô Uma coleção de possibilidades Porque meia é lupo Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou a Pique Ultra Clorogel O primeiro clorengel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Cabro esperto A garota estagiária do IBGE faz uma pesquisa pelo TIU no vestido Numa região bem árida, avista uma casinha de barro e se diz para lá Um cabra mal encarado Vê chegar a mocinha sentada, a soleira da porta é vestida com um só calção de pernas abertas Vestido só com um calção de pernas abertas e com os testículos amostra vermelhos, escuzidos pelo sol A pesquisadora chega com a prancha na mão, começa a fazer as perguntas, nota o saco do Matuto para fora, se encabulam, mas conseguem sua tarefa É quantas pessoas moram nessa casa? É dezesseis É quantas trabalham? Só eu É quantos estudo? Ó dona, com quinze pessoas comendo a minha custa, a senhora acha que dá para alguém estudar? Nisso, uma das cias do carro sai na janela e eu adverte, quase sussurrando Pai, seus testículos estão para fora A pesquisadora se admira O senhor diz que ninguém estuda, mas essa música usa um termo de gente letrada, testículos E o carro Ah, sou eu quem ensino, dona Se eu falar os tomates, eles comem As notícias, por favor Muito bem, muito bem, muito bem Prefeitura vai aumentar IPTU de imóveis fora da Zona Sul Exclusive Indícios de obras regulares em 325 mil propriedades no centro e nas Zonas Norte e Oeste são checados Confirmado, puxadinho O dono receberá boleto para pagar a diferença a partir deste ano O bairro campeão de vistoria será Campo Grande Informa a repórter Cristina Nascimento Detalhes na página 5 do dia Na coluna de Moacir Luz Estrascaioca, na página 2 do dia Que janeiro cruzi o disco final No ano do cavalo No horóscopo chinês Na página 17 Na coluna O dia no Grande Rio De Nelson Moreira Prefeitos da Baixada Vestejam anúncios de UPPs Mas cobram mais policiais Na coluna de Rafael Azevedo Pelas quadras Na página 7 do dia Haja coração Abre a Laza Grande Rio Terá 26 beldades de topless Na página 9 Problema Olímpico Arena de handball Não tem empresa interessada na construção Na página 25 do dia Ambulância do SAMU Poderá ser acionada pelo Facebook Recolhimento de FGTS Já pode ser feito pela internet Veja como na página 10 do dia Na página 19 do dia Desemprego cai E renda de doméstica Supera 3 vezes a média Na página 3 do dia Tripulação denuncial O dia Más condições E vazamento de óleo De Porta Grãs Na Baía de Guanabara Na página 4 do dia Falha mecânica Pode ter causado tragédia Na linha amarela Na página 13 do dia Rivaldo Barbosa É o mais cotado Para assumir polícia civil No caderno ataque Esquiadora Laís Souza Movimenta os olhos Para se comunicar A Saideira A premissão é de muito sol Para lotar a praia No último fim de semana Da série mais quente Em 3 décadas Detais na página 6 do dia Na página 7 do dia Alemão terá maior parque de ciclismo Da América Latina Construção do Bike Park Começou ontem Na Pedra do Sapo Imagens do local Ganharam o mundo Na fuga dos bandidos Expulsos Na corporação do complexo Pela polícia Em 2010 No que achou o lazer de o dia Blocos na rua O carnaval Começa a esquentar Para valer Hoje Confia no guia Roteiro completo Da folia Em toda cidade Na página 3 do dia Na página 3 do dia Mudança radical Na vida do Rio Branco Prevista para começar amanhã É adiada E agora As notícias do site Cássio Fuxico Cássio é o sétimo líder Da temporada Gaúcho se deu bem Em prova de agilidade Teve prova de liderança Ontem Quinta-feira Dia 30 Cássio foi colado O novo líder Do Big Brother Brasil 14 A prova consistia Em escolher roupas A cor determinada Num grande tanque giratório Quando a roda parava Um sinal avisava A cor da camisa Que os participantes Deveiam encontrar Quem não encontrasse A peça da cor Ia sendo eliminado Volta e Marcelo Júnior Diego e Aline Não disputaram a prova Letícia ganhou o poder do não E viu todos os brothers Da disputa Sendo as finais César tem pena de Aline Mesmo sabendo que ela o cegou Médico Ainda descobre Que tem chance De voltar a enxergar A cegueira de César Personagem de Antônio Fagundes Ultrapassa os próprios olhos Em A Mãe Vida da Globo Apesar de tudo Ele se recusa A admitir que Aline Valência de Giacomo Não vale nada No consultório De um oftalmologista O médico é informado De que A mulher É a culpada Por sua cegueira Lutero A infontora Que também está lá Explica que a Mejai O intoxicou Com substâncias Que o fizeram Perder a visão E parando de tomá-las Há chance De ele voltar a enxergar Mesmo assim César fica com pena de Aline Dá pra acreditar? Presa A Aline Tão frágil Tão bonita Presa Dói Eu sei que ela Eu sei que ela me amava Ou pelo menos Me amou O amor que é Vem entre nós Não pode acabar assim Completa a César Para a surpresa de todos A cena foi ao ar Ante ontem Ante ontem Quarta-feira De 29 Muito bem Muito bem Muito bem Outra notícia Da novela Amor Vida Aprontou todas com a ex-mulher Pilar Ela aproveita a ocasião Para contar Que a filandou Demorou algum tempo A minha mágoa não passava Até pela forma Que nos separamos Mas acabei me envolvendo Com outro homem Nós não casamos Mas ele está morando comigo Assinamos um documento De união estável Informa Pilar Segura essa César Surpreso O ex confessa Que não esperava Vê-la com outro homem Mas o bicho pega mesmo Quando ele descobre Quem é o novo amor dela Marcel Personagem de Kiko Pissolato O motorista Você é como Aline Você, Pilar É uma vadia Ataca o médico Com orgulho ferido O cego atira Bandreja de comida Na direção de Pilar Depois Já sozinho em seu quarto A socialite chora E diz Minha culpa A cena foi ao ar Na terça-feira Dia 28 Amor à vida Aline deve morrer Eletrocutada no final Ela se dá mal Ao tentar fugir da cadeia O colunista Léo Dias Do jornal Dia Descobriu um dos sinais Mais esperados E mantidos em segredo Pela Rede Globo Em Amor à vida Novela Que chega ao fim Hoje Sexta-feira de 31 O da grande Vê-la da trama Aline Vivida pela atriz Vanessa Jacomo Valsir Carrasco Autor do folhetim Dado 9 Da emissora Escolheu uma morte Trágica para a personagem Que deve lavar A alma De grande parte Do público Aline Como já se sabe Fica presa Para pagar Por todos os crimes Que cometeu E durante uma tentativa De fuga da cadeia Ela acaba Levando uma descarga elétrica Morrendo a Eletrocutada Félix Interpretado por Mateus Solano Que durante boa parte Da novela É o grande vilão Acabou tendo Sua redenção E perdendo o título De malvado Depois das atitudes Ardilosas e maquiavélicas De Aline Como cegar o marido Maltratar o próprio filho Bebê E causar a morte Da tia Entre os finais Mais comentados E mantidos Em sigilo Nos bastidores da trama Está também O do personagem De jantão em Fagunos Que deve gravar Pelo menos Dois desejos Para o médico César Em um deles O médico vai morar Com o Nico E o filho Félix Que sempre o rejeitou Muito bem Muito bem Muito bem Juliana Didoni Passeia com o namorado Na praia Na barra da Tijuca Ela praticou Stand Up Pedal E depois Os pombinhos Saíram De bicicleta Juliana Didoni Saiu para passear Com o seu namorado Flávio Rossi Na tarde de Anteontem Quarta-feira de 29 Na barra da Tijuca Na zona oeste Do Rio de Janeiro Ela praticou Stand Up Pedal Quando chegou E depois Eles foram embora Pedalando Um ao lado do outro A praia da barra Estava normalmente Cheia Doante a tarde O calor do Rio de Janeiro Fez todo mundo Entrar Em clima de praia Juliana e Flávio Gostam bastante De encaminhar E fazer exercício Pela orla O casal sempre Aparece por lá Para manter o corpo Em forma Muito bem Muito bem Anitta Desmaia Durante o ensaio E vai parar No hospital A cantora Teve queda de pressão Mas Já está bem Com uma rotina Pesada De ensaios E shows A cantora Anitta Passou mal Na tarde Terça-feira de 28 Desmaiou E deu entrada No hospital do Carmo No centro do Rio Segundo a assessoria De imprensa Da artista A cantora Teve uma queda de pressão Recebeu atendimento Médico E já passa bem Anitta Estava ensaiando Com seus bailarinos Mas a fundição Progresso No centro Quando começou A se sentir mal E a reclamar Do calor Ela Deu entrar no hospital Por volta Da uma hora Da tarde Acompanhada De uma assistente De produção Da sua equipe A cantora Deixou o hospital Por volta Das 4 horas Da tarde Com a produtora Alguns bailarinos Artista Estiveram no hospital Para saber notícias Anitta Ficará em repouso Mas deve Retomar Mas deve Retomar Os ensaios Quarta Quer dizer Já Creio eu Deve ter retomado Os ensaios Quarta-feira É Antes de ontem Quarta-feira Dia 29 O ritmo intenso De ensaios Faz parte Da preparação Do DVD Da artista Que será gravado No próximo dia 15 de fevereiro Na HSBC Arena Na Barra da Tijuca Na Zona Oeste Carioca Na verdade É Na Gardena Azul Em Jacarepaguá Desde a semana passada A cantora Está ensaiando Para a gravação Aliás Eu trabalhei Na HSBC Arena Como vontade Dos jogos Americanos Aqui no Rio de Janeiro É Que na época É a Arena Olímpica do Rio É Muito bem Muito bem Muito bem Anitta Disse assim Não gosto Da sensação De transar Com um estranho Em entrevista A revista Sexy Cantora Conta um pouco De sua intimidade Em uma ótima fase Tanto profissional Quanto pessoal Já dizia o Faustão Tanto o pessoal Quanto o profissional Anitta Contou um pouco De sua vida amorosa A revista Sexo De fevereiro Afirmando que Precisa conhecer bem O homem Com quem vai para a cama Eu não gosto Disso De beijar De não saber Quem é amanhã Eu gosto De ver de novo Não gosto A sensação De ficar E transar Com um estranho E só gosto De garotinho novo Disse a cantora Anitta revelou Que já fez uma redução Do tamanho Dos seus seios E depois colocou Implante de silicone Nos mesmos E que já cantou Até mesmo Em cima De uma mesa Antiga de ping pong No começo De sua carreira Já cantei Em cima De mesa de ping pong Velha Em cima de palco Que despencou Já usei microfone Que me dava choque E até em palco Cheio de buraco Vivia rouca Com a amigalite Porque não tinha retorno Não era fácil não Disse Questionada Sobre Como foi fazer Sucesso tão rapidamente Anitta falou Sobre as dificuldades Que enfrentou Até chegar em seu auge Acordei E estava bombando Nada Trabalhei muito No Rio de Janeiro Já tinha um trabalho Muito grande Já tinha um caixi alto Fazia shows Bem lotados E todas as minhas Músicas de trabalho Eram bombadas Deu trabalho mesmo Fora do Rio Porque até então Eu não tinha equipe Eu não tinha gravadora Antes eu fazia tudo sozinho Depois Para selecionar Músicas de trabalho Escolhi Show das Poderosas Mas a galera Não achava boa Eles achavam Que era muito regional Falavam Essa música é muito carioca E eu falei Que a música Era um estouro Teria que ser Tá na mira Mas eu não achava Ela tão chiclete Comercial E insisti Que show das Poderosas Seria Minha grande virada Até que colocamos Só no Rio Para tocar E foi um absurdo Depois disso Fizemos clipe E o pessoal Admitiu Que ela Era a melhor Música de trabalho Sobre alcançar A fama Em outros estados A cantora A cantora agradece Sempre ao carinho Dos fãs Que a colocaram No topo Dos assuntos Mais comentados Eu queria chegar Ao nível Que eu estava No Rio Nos outros estados Com Meg Abusada Até fiz o Esquenta TV Xuxa E muitos outros programas Entrou a novela Das 8 Mas foi show Das Poderosas Que o pessoal Começou a pedir Espontaneamente Com certeza Tudo se deve Mais aos meus fãs Eles ajudavam A crescer Quando eu ia a um programa Ele sempre me colocava Entre os assuntos Mais comentados Conta A nova edição Na publicação Já está nas bancas E agora A última do jornal Andréia Mourinho Hebe teria enviado Mensagem para Silvio Santos Cuidar a saúde Ela enviou Uma carta Psicografada Para a médium Diz a revista Tititi Hebe Camargo Teria mandado Uma mensagem Para Silvio Santos Cuidar a sua saúde Segundo a revista Tititi O médium Juscelino Nobre Adaluz Entrou em contato Para revelar O conteúdo De uma carta Psicografada Pela apresentadora E endereçada Ao apresentador E dono do SBT Na mensagem Hebe pede força E fé Para que Silvio Possa lutar Contra algum tipo De enfermidade E termina Deixando-se limpar O apresentador Hoje Em vida espiritual Sei que está passando Por um momento Suações difíceis E agradáveis Ou melhor Desagradáveis Mas desejo sinceramente Que esta mensagem Te traga conforto E esperança Durante este período De convalescença Sei que o ambiente Dos tratamentos patológicos Não é mais prazeroso Mas neste momento Precisa mentalizar Cuidar-se Para se recuperar E voltar à vida Normal O mais rapidamente possível Há problemas delicados A enfrentar Neste momento Da sua vida Um deles É a sua saúde Que está um pouco Debilitada Ter orientado Hebe na mensagem A revista Procurou a assessoria Do SBT Que informou Que Silvio Está muito bem Em saúde E curtindo férias Nos Estados Unidos Com a esposa Isa Bravanel Imagino Silvio Está muito bem Em saúde Tem 83 anos E é claro Que precisa se cuidar Mas está muito bem Curtindo as férias Com a mulher Isa Em Orlando Nos Estados Unidos Feliz com tudo Com a família E os negócios Essa história De que ele Vai se aposentar Também é mentira Informou a assessoria Apesar de Silvio Não estar prestes A se aposentar Ele, sua mulher E Isa Bravanel Já estão planejando O futuro da emissora Que comenta-se Deve ficar nas mãos A caçula deles Renata Que já vem sendo Preparada pelo pai Pessoal Muito obrigado Pela audiência O jornal André Amorim Fica por aqui Fui O jornal André Amorim O jornal André Amorim Billion Que show A A A A Solal André Amorim bersama